Salve galera, aqui o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, mais uma vez com Bloxfruits. E galera, esse vídeo aqui é uma parada que muita gente tá esperando há muito tempo. É isso mesmo que você viu pelo título, fica tranquilo, não é peite, não é conteúdo enganoso, nada do tipo. É true, true da true, o update 11 já tem data confirmada. Cara, eu já tô, mano, na ansiedade pura aqui. Comenta aí se você já tá desse jeito também, porque eu sinceramente já não tô aguentando mais. Foram três meses de espera, mas agora já temos a data. Bom, antes de falar dela pra vocês, eu peço que você se inscreva no canal, que é muito importante. Chegamos a 40 mil há alguns dias, tamo rumo agora a 41 mil, então se inscreve aí que é a próxima meta, fechou? Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai tá aí embaixo na descrição, vai tá passando um arroba na tela pra vocês aí me seguirem. E é o seguinte, pessoal. Eu tô aqui hoje com o Aitei e tô com o Breno pra gente comentar sobre isso, sobre o que pode vir, né? Como é que vai ser a parada, porque, como eu falei, o update 11 tá há muito tempo no forno. E agora já tá quase saindo pra gente poder degustar, tá ligado? Então a gente tem que pensar, será que vai vir alguma coisa interessante? A gente sabe que tem já os awakening e tudo mais confirmado, mas até agora é isso, beleza? Então, toque com eles pra gente poder comentar sobre tudo isso. E o que vocês acham, como vocês acham que vai ser esse update, galera? Mano, eu não queria botar tanta expectativa que a gente botou antes, porque depois, tipo, acontece o que aconteceu, a gente fica triste, né, mano? Mas esse aqui eu tô achando que vai ser melhor, porque a gente já tem garantido o awakening, né? O famoso despertar de frutos, né, mano? E esse aqui eu tô curioso, mano. Capotei. Vai ser, é, capotou, capotou. Capotou. Literalmente ele capotou aqui. E você, o que você tá pensando aí sobre o update, cara? Eu acho que vai ser legal, né? Só não é aquele negócio de botar muita fé, porque provavelmente parece que aquele negócio que dá zica, tu bota muita fé e fica zicado no negócio, aí vem ruim. Mas eu acho que provavelmente vai vir bom, velho, esse update. Então, e uma coisa curiosa que eu tenho que falar pra vocês aqui, né, pro Sebreno e pro Aitê e pra galera que tá assistindo, que é o seguinte, há algumas semanas atrás, acredito que deve ter sido no começo do mês de junho, eu fiz um vídeo teorizando a data de lançamento do update 11. E assim, eu comparei as sneak peeks que eles vão liberando, porque vocês sabem que eles demoram séculos pra liberar. Mas quando começa a liberar, vai saindo um monte de coisa. E depois que eles começam a liberar, eu comecei a pensar, não vai demorar muito tempo pra esse update sair. E eu chutei duas datas pro update vir, né, tava no começo do mês de junho, e eu chutei a primeira data que seria no final de junho, sabe, no dia 26, 27, no naipe do update 9, que aconteceu lá pro dia 24 ou 25 de dezembro, ou a segunda opção que seria no começo de julho. Daí eu incluí mais ou menos 5 de julho, 6, 7, no máximo 11, 12. E aconteceu, entrou dentro da data limite que eu imaginava. Date 11 vai sair agora, na sexta-feira, cara, no dia 10 do 7. Caraca, finalmente algo revelado, algo concreto pra gente, sem ser especulação, sem ser teoria de nada. E eu fiquei feliz, fiquei realmente feliz, porque foi uma teoria, foi algo que eu imaginei que deu certo. Eu geralmente trago coisas sobre vazamentos, teorias, e muita gente fica com o pé atrás falando, não, isso aí é fake, isso aí não vai acontecer. E aconteceu, cara, essa especulação. Agora falta ver se os vazamentos vão ser reais também. Porque a gente sabe que teve vazamento de fruta do gás, a gente sabe que teve vazamento da fruta Doku Doku no Mi, quais mais, a do Spirit, teve aquela outra Soul também. E a gente fica nessa, qual que vai vir, será que vai vir mesmo? Porque é realmente, muita gente comentou o seguinte, ah, é fácil, é só sair lá no Google, pega uma imagem de alguma coisa, taca em um Photoshop, sei lá, e tá lá, tá pronto, a fruta Doku Doku no Mi, pegou com a caveira, tacou um roxo por cima, escreveu lá, é, Venom, e já era, botou um valor, botou pá e pum. Então, realmente, parece ser fácil, mas é bem bem feito, sabe? Eu achei bem cartunesco quando saiu e tal, então, pra mim, realmente, parecia e parece ser original. Eu não sei se vocês já viram isso, acho que o Breno, ele trouxe um vídeo sobre o vazamento da fruta do Caesar, e o que você acha, Breno? Você acha que aquilo tem chance de ser real, cara? Então, cara, como eu esponhei de dedução aqui, também, da analista de Photoshop, né, que eu sou perito na área de Photoshop, podendo examinar ali o local B74, né, na expressão, não é, basicamente, mano, é que nem você falou, é muito fácil de alguém forjar um negócio desse, e, tipo, a Doku, pode ser que venha, a do Caesar também, agora, a da Big Mom, eu não tenho tanta certeza, assim, porque preço de loja, eu acho muito difícil, porque eles nunca fizeram nenhum vazamento, nem nenhuma coisa que realmente fosse real, compresa a loja. Fora, hein, que 5 milhões é, tipo, muita coisa, tá ligado? Assim, a fruta, eu acho que pode existir, sim, no Bloxfruits. É só pensar direitinho em como organizar os ataques dela, ao invés de querer puxar a alma do inimigo, ela poder invocar lá os Zeus, Prometeus. Então, assim, é possível, sabe, os ataques de Zeus ser algo parecido com uma goroguro. O de Zeus é uma rajada, né, tipo, é tipo o Nelson Raio. Então. Agora, o de Prometeus seria o de fogo, e o de Napoleão seria, tipo, um ataque, tipo, de espada normal, será? Então, assim, já teve vazamentos também sobre essa hotbarzinha que a gente tem aqui, né, eu não sei como é que a gente pode chamar isso aqui, onde tava escrito lá um chapéu, algo escrito assim, NAPO. O que que leva a gente a pensar um negócio escrito NAPO? Napoleão? Napoleão? Uhum. Mas, é aquilo. É só ir lá no Photoshop e escrever por cima. Então, fica bem confuso. Mas, parando um pouco de teorizar aqui por alguns minutos, tem também uma outra novidade, essa é True da True, é confirmada, que agora você não vai mais ser beitado, principalmente quem joga no celular, porque às vezes você tem que apertar ali no chat, aí às vezes você tem aquele dedinho mais avantajado, um pouco mais gordinho, aí você, em vez de apertar no negócio pra digitar, tu aperta na tela, aí o que que você faz? Tu come a fruta, e você precisa estar com a fruta na mão pra poder dropar, pra poder fazer alguma coisa do tipo, aí você vai lá e come. Eu já vi muita gente que já aconteceu isso, e o que que aconteceu? Eles foram e adicionaram a parada de confirmar a fruta. Então, se você pegar a fruta pra comer, vai aparecer lá. Você deseja comer essa fruta e tudo mais, vai estar passando uma imagem na tela pra vocês, beleza? E eu acabei esquecendo de comentar, né? Vai estar passando também agora, uma imagem sobre o countdown do update 11, os dias ali, as horas, os segundos, milissegundos e não sei o que. E o link também vai estar aí na descrição pra você ir lá conferir, beleza? Colocar aí no seu celular, na guia do seu Chrome, não sei lá o que que você usa aí. Você vai lá dar uma olhada, pô, falta dois dias. Um dia, falta um minuto, quem sabe, tá ligado? Então, já vai estar aí embaixo pra vocês poderem conferir. E, eu acho que essa parada, de confirmar a fruta, era algo que, deveria existir já há muito tempo, eu não sei vocês. Né, Gox? Pois é, né? Porque uma vez, tava eu com a minha maravilhosa, Moshi Moshi no Mi, esperando o Swordman spawnar. Fai eu aqui, humilde, conversar com o gerente, pra ver o que que ele tem a dizer. Daí, o que acontece? Alguém joga. Acho que foi a Spike que jogaram pra mim, e eu fui, peguei sem querer, e comi. Eu acho que já era errado, ir pra tua mão direto. Agora, pelo menos, vai aparecer o negocinho, pra você confirmar, e não cair no bait, igual eu caí. Eu acho que isso é muito bom. Principalmente, pra quem joga em servidor, privado, e compartilha o servidor privado, com alguém. Porque, sempre tem alguém, que, tá te zoando, que quer te zoar. Porque servidor privado, assim, na minha opinião, eu acho que, é algo que muita gente deve fazer. Às vezes, coloca lá, um bonequinho pra dar uma batidinha, aqui sozinha, tipo assim, pra upar um pouco a maestria. É algo que todo mundo já fez, ou faz. quem não fez, atire a primeira pedra, sabe? E, mano, aconteceu também comigo disso. Tava lá, bonitamente, e aconteceu, jogaram a bosta, de alguma fruta aleatória, e, comi. De primeira. Isso, isso é um pouco ruim, mas agora, acabou. Acabou, finalmente, pelo menos isso, já tem, e pelo menos, uma coisa boa, no update 11, já tá confirmado. Agora, a gente tem que ver, o resto. Então, o Awakening também, tá confirmado, vai ser interessante, basta saber agora, quais outras frutas, vai ter a Awakening, porque toda fruta, tem um Awakening. Você só precisa, conseguir, chegar nesse auge. Agora, é só, esperar. Será que vai ser só, a Quake, a Ice, a Fire, né? A, caraca, esqueci o nome, mano, da fruta do, do Ace lá, do caraca. a Mera, a Mera, a Mera, a Mera, a Mera, a Mera Flame, caraca, a memória aqui, tá, tá, escassa. Agora, espera, olha aí. Uma coisa que eu acho engraçada, desse jogo aqui, é que, o único, é, um dos únicos, tipo, almirantes da marinha, uma das únicas frutas, que voa, no anime, na verdade, tipo, é a Light, né? Tipo, a, a fruta do, do Kizaru, né? E, tem, a fruta do Marco, né? Óbvio, frutas que transformam em animais voadores. Só que, aqui nesse jogo, a Magma voa, a Mera voa, tem vários frutas que voam, tá ligado? A, a, a Mera, eu acho que apareceu em um trecho, ele voando, ou, tipo, pelo menos, pegando velocidade, não sei se aquilo pode ser que você era voar, ou pegar velocidade, né? Que foi de alabasta. Porém, imagina, tipo, a Mag, a Mago, eu nunca vi o Akai no voar, mano. Eu achei até difícil, se você for parar pra pensar, o Magma, ele é denso, então, você fazer aquele negócio subir e voar, é meio complicado, né? sim, então, aí eu tô pensando, pô, se, a, 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 a Sandy também pode voar, né? Que eu lembrei agora. Mas, eu fico pensando, se a Mag, se a Mago voa, por que que, tipo, a Yami não pode voar também? Não é, se for parar, eu não sei, porque, é, eu levaria pela lógica de coisas que são capazes de ser levadas pelo vento. Acho que escuridão não é muito, muito fácil ser levado pelo vento, ou... A Magma também não. Não, mas, é, mas por isso que não existe no anime, tá ligado? Já a Sandy consegue, talvez o Ace conseguia. Talvez o Ace, é, então, mas, tipo, aqui não faz muito sentido mesmo. Então, a Magma não vai menor sentido a voar. O Block Surgeon não faz muito sentido, infelizmente. Bom, galera, é o seguinte, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha ficado hypado com tudo isso, porque eu já tô aqui, mano, na agonia, quero que venha logo o Update 11, porque o Update 10 foi meio cocôzoide, vamos ver como é que vai ser agora, espera uma ilha nova, no mínimo, hein, ô, Rob, não decepciona não, por favor, enfim, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, lembrando que, caso o Update, venha no sábado, ou venha na sexta, quando for, eu vou fazer uma live também, não sei se eu vou fazer no horário de sempre, talvez eu faça mais cedo, pra aproveitar mais com vocês, então, fica esperto aí, que eu vou avisar em qualquer lugar que der, comunidade, Twitter, Discord, mano, tudo, então, fica esperto, beleza? É isso aí, então, valeu, falou, e, fomos!